Olá colecionador, olá colecionadora, eu sou o Juliano TDB do canal TDB Games e vou mostrar para vocês hoje itens baratinhos, isso mesmo, jogos de Playstation 4 baratinhos, que você também pode ter aí na sua coleção, roda a vinheta! Vou mostrar para vocês hoje games, jogos de Playstation 4 que eu adquiri a preço de banana, é, se você assistiu o vídeo anterior que eu arrematei no leilão 4 jogos de FIFA no Playstation 4 por apenas R$35,00, então, eu vou deixar aqui no card, aqui no vídeo, para vocês verem, né, o vídeo, eu arrematei no leilão por R$35,00, 4 jogos de FIFA 2014, 2015, 2016, 2017, né, aí um amigo meu assistiu o vídeo e disse, olha TDB, eu tenho um FIFA 2018 lá, foi sério, sério, eu vou te dar de presente, eu assisti seu vídeo, gostei muito, eu vou ajudar você a completar a sua coleção, todo mundo sabe que eu não sou jogador de FIFA, né, eu não jogo FIFA, é, eu faço locução aí, sou caster da, da Konami, então, mas gamer é gamer, né, gamer é gamer, e para coleção é válido sim, né, aí é presente, então, presente a gente aceita, então, o que aconteceu, ele pegou e me entregou na Brasil Game Show, olha aí, que legal, entregou na Brasil Game Show o FIFA 18, né, para me integrar na minha coleção, olha aí, que legal, aceleradinho, sem nenhum risco, perfeitas condições, encartezinho dentro, para colecionador, para gamer é um prato cheio, né, eu agradeço aí, guerreiro, pelo presente, brigadão, então, agora, nós temos o, só 14, 15, 16, 17, 18, da geração Playstation 4, faz parte da coleção, e, estava olhando a internet esses dias, vi lá no site da Americanas.com, promoção de games, promoção de games, tinha lá alguns jogos em promoção, falei, pensei comigo, poxa, legal, tá, como eu comecei a coleção do FIFA, faltava só, peguei o 18, faltava o 19 e o 20, ouvi lá o FIFA 2019, é isso mesmo, FIFA 2019, olha, está sacrado, pessoal, baratinho também na promoção, e, pô, porque eu não vou levar, né, todo mundo sabe que, agora lançou já o FIFA 20, então, é besteira comprar, para quem joga, né, é besteira comprar aí, o FIFA 19, mas, assim, quem não tem grana, para, sei lá, comprar um lançamento de 250 reais, vale muito a pena pagar, o preço, consideravelmente barato, para um jogo de Playstation 4, eu vou revelar para vocês, quanto foi, só que, assim, eu não comprei só esse, tá, criei dois jogos, dois jogos, né, o FIFA 19, que é para a coleção, aí, o ano que vem, quando lançar o FIFA 21, compro, o FIFA 20, na promoção, né, não interessa, como, isso vai ficar lacradinho, no jogo, vai ficar na coleção, então, FIFA baratinho também, já vou revelar para vocês, o valor, pessoal, ratinho, vocês, querem, né, adquirir também os seus, e, como eu sou muito fã, né, assim, a Konami, desde pequenininho, eu sou muito fã também, de Metal Gear, só do Private Evolution Soccer, mas também de Metal Gear, e, eu tenho todos, o Metal Gear, exceto, um, exceto, um, é esse aqui, ó, Metal Gear Survival, Metal Gear Survival, é o último lançamento, aí, ó, do Metal Gear, 18, Metal Gear Survival, também, na promoção, baratinho, aí, eu fiz uma pesquisa rápida, né, na Playstation, Playstation Network, pesquisa rápida, qual é o valor desses dois jogos, lá na PSN, né, Playstation Store, o FIFA 19, custa, na Playstation Store, hoje, apenas, 198 reais, e 99 centavos, ele é gratuito, para membros da, da EA Access, né, o EA Access, mas, hoje, custa, já com o lançamento, do, do, do FIFA 20, lançamento, do FIFA 20, o jogo, na PSN, não baixou, então, custa, 198,99, já, o Metal Gear, foi em 2018, lançamento dele, ou seja, deveria estar, com custos, mais em conta, hoje, na, Play Space Store, custa, nada mais, nada menos, que, 107 reais, e 50 centavos, fecha, lançou em, fevereiro, 2018, estamos em, outubro, 2019, outubro, 2019, o jogo, custa, mais de 100 reais, fecha, legal, sou fã, mas, como que eu vou, comprar um jogo desse, né, ou, ia, jogando aviãozinhos, aviõezinhos de dinheiro, como o Silvio Santos, oi, Silvio Santos, vive na BGS, tem uma nota, 100 do Silvio, uma, oi, uma notinha de 100 do Silvio, aqui, valor, mas, vou guardar aqui, essa notinha, pra quê, pra quê, pra dar sorte, pra dar sorte, então, a notinha aqui, vai fazer parte da coleção, também, aqui, do TDB, da TDB Game, ainda, essa notinha de 100 reais, né, BGS, então, como não tô jogando aviãozinho, eu resolvi esperar, esperei, e a hora chegou, aqui, a nota fiscal, primeiro do FIFA, né, ela tinha fiscal, eu nem lembro, quanto foi que eu paguei, galera, e, já que eu não lembro, quanto eu paguei, né, já não lembro, quanto que eu paguei, nesse FIFA, vou abrir aqui, a nota pra vocês, olha só, por apenas, 30 reais, ficou o FIFA, vou mostrar pra vocês, aqui, a nota fiscal, vai pegar aqui, vai pegar aqui, o FIFA 2019, Precision 4, desconto incondicional, concedido de 3 reais, pagando aí, no final, um montante de 30 reais, esse foi o valor do FIFA, tá, e agora, o valor do Metal Gear, né, Metal Gear Survive, eu paguei, apenas, 19 reais, 80, no Metal Gear Survive, ela é a nota fiscal, Metal Gear Survive, 19 reais, 80, comprei no site, americanas.com, tá, galera, comprei no site, americanas.com, só que, agora, atualmente, outras lojas menores, revendem por lá, né, usam, americanas.com, submarino, no Shoptime, como ferramenta, né, pra propagar melhor aí, as suas vendas, então, eu adquiri lá, no americanas.com, o FIFA 19, e, o Metal Gear 19, ambos, eu comprei no dia 17, hoje é dia 19, a gravação desse vídeo, olha aí, a emissão da nota fiscal, 17, dia de outubro, esse vídeo está sendo gravado agora, 19 de outubro, já chegou mais rápido que o CDX 10, aí, os dois jogos, tá, só que, um foi entregue pela americanas, e o outro foi entregue, pela, AAD Games, que é a, Adriele Vanderleia, né, games aí, Carapicuiva, que revendeu, pelo site da americanas.com, foram dois frets diferentes, né, tem que, no total, os dois games, mais frets, saiu 60 reais, não é pegadinha, não, 60 reais, nos dois games, mais frets. E, é isso galera, é, para quem não tem condições, para quem, é colecionador, ou para quem, quer, pechincha, gosta de pechincha, o tio patinhas da vez, se você entendeu a referência, vai saber do que estou falando. é muito fácil, é só aguardar, procure saldões, procure black friday, procure cupom de desconto, que é aí, um jogo que você, quer para sua coleção, ou você quer jogar, né, sem ter comprado aí, no lançamento, você pega aí, a preço de banana, então aproveita muito, essa oportunidade, que é legal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se você gostou do vídeo, dá um joinha, se você gostou do vídeo, hang loose, se você gostou do vídeo, faz de amor. Então, é isso, se você não é inscrito, se inscreva, se você é inscrito, ative o sininho, que talvez, o YouTube vai te notificar, dos vídeos novos do canal, talvez, tá, é sempre quem faz isso. E, se você gostou, compartilha com os amigos, é muito legal, promoção aí, dos mil inscritos, está valendo, viu, vou sortear um console, da minha coleção, para vocês, então, atingiu o meu inscrito, os mil inscritos, estarão participando, desse lance, muito legal, que é o sorteio, de um console, para vocês, um console, bacana, aí, não sei ainda, mas vai ser, bem legal, se vocês curtem, mesmo, caçada gamer, coleção de games, descontos, de internet, muito mais leilões, é aqui, que você vai, encontrar os melhores vídeos, ou não, ou não, mas é isso, e, se preparem, que em breve, em breve, vai vir aí, um vídeo muito legal, que, eu confesso, que estou emocionado, hoje, arrematei, o item, para a minha coleção, eu queria, já, algum tempo, já tinha algum tempo, que eu queria esse item, e chegou, até que, enfim, chegou, consegui arrematar ele, quando chegar, o item, eu vou mostrar para vocês, o que é, vou fazer um unboxing, aqui no vídeo, no canal, e vou falar o valor, que eu paguei, nesse arremate, tá bom galera, ó, só adianta uma coisa, sem spoiler, mas vou adiantar, que é, de Super Nintendo, Super Nintendo, o item, que eu queria muito, para a minha coleção, e, enfim, chegou, né, consegui arrematá-lo, apareceu aí, uma bagatela, e eu arrematei, sem chances, de ser, de perder, essa oportunidade, porque, oportunidades são feitas, para serem aproveitadas, você não está preparado, para receber uma oportunidade, você não está preparado, para viver, eu sou o coach TDB, não é brincadeira, não sou coach de nada, mas é isso, foi uma oportunidade, surgiu do nada ali, eu vi no WhatsApp, no Leilões da Hora, e estava lá, moscando, eu fui, pum, rapidamente, arrematei o item, e conquistei aí, o item que eu queria, muito, há muito tempo, na minha coleção, tá certo galera, esse vai ser o próximo vídeo do canal, ou se você gostou, joinha, joinão, like, o que você quiser dizer, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, que talvez o YouTube, vai te notificar, e é isso, fique com Deus, e até a próxima, TDB aqui, um abraço a todos, fui! 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 Fui!